Boa noite, estamos aqui para iniciar a nossa live de hoje. Hoje com a Filipe Anamora, ela é uma arquiteta daqui da cidade do Porto, 33 anos, há 2 anos com a sua marca pessoal, Filipe Anamora, em design de interiores, uma marca pujante aqui na nossa cidade. Por isso, vamos aguardar que ela entres. Aqui está, bem-vinda, Filipe. Vou-te chamar. Vamos começar. Acabei de conversar com o Filipe há 2 minutos atrás. Olá, outra vez. A Filipe... Já me estás a ouvir? Pai, então. Ok, boa. Então vamos lá, temos aqui já algumas pessoas a entrarem. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Vamos hoje falar sobre a Filipe Anamora, da arquiteta daqui da cidade do Porto, 33 anos, Marca pujante, de há 2 anos para cá, exatamente. Uma marca nacional e que faz com que ela viaje com muitos países do mundo fora para se inspirares e que faça como, de facto, ela me tenha sido recomendadíssima para conversar hoje com a performance. Filipe Anamora, porquê me mandaram falar de ti? O que é que achas? Eu acho que nós às vezes somos um bocadinho o resultado das pessoas que nos rodeiam e eu acho que às vezes o facto de termos assim um círculo de amigos e um círculo de pessoas próximas, que na verdade são bastante empreendedoras, ajuda a que umas se motivem umas às outras. Portanto, eu acho que é um bocadinho fácil esta energia ser transmitida de uns para os outros, nomeadamente em pessoas mais próximas. Portanto, eu vou acreditar que vou traduzir uma energia espetacular e é por isso é que falaram em mim. Eu acho que... Good Vibes. Eu, por acaso, tenho sempre aqui um livro à minha volta. À minha beira eu vou buscar. Eu saí do ecrã, mas quero explicar um livro, que é para... Vocês estão a perceber aqui o que eu estou a falar. Na última feira que eu fui a Frankfurt, feira do livro em novembro, eu trouxe este livro. Good Vibes Only. E sempre que a gente o abre... É uma pequena fada. Sempre, sempre. É muito interessante. E tu fazes... Sei que conheces. Tu fazes um passar e isso é um good vibe, sabes? É. Não estamos no final do dia, estamos no final do dia. Exatamente. A partida... Eu estive hoje no hotel o dia inteiro, portanto, ainda por cima foi um dia super cansativo. Mas eu acho que é importante nós, no fundo, mantermos aqui este espírito de estarmos bem, estarmos animados, estarmos... Muitas das vezes, realmente, as pessoas que não têm um horário, chegam a esta hora ao escritório e ainda têm que fazer imenso trabalho. Portanto, é importante, de facto, nós termos este espírito e sermos um bocadinho automotivadores para nos conseguirmos disciplinar e responder ao máximo, ou pelo menos às coisas que devemos responder. Bom, agora falando de ti, do teu trabalho como arquiteta, como é que tudo isto surgiu? Como é que num mundo competitivo, e a marca tem, pelo que eu preciso, dois anos? Sim, vai fazer três. Vai fazer três. Num mundo tão competitivo, com tanto ruído e, ao mesmo tempo, tanta informação boa, tu conseguiste destacar, porque isso, por si só, já é fora da média, isso é da caixa. Tu consegues perceber a que é que se deveu esse sucesso, por assim dizer? Eu acho que eu tenho um bocadinho uma frase que eu sigo muito e que nem toda a gente compreende. Eu acho que, ou desde que me lembro, que realmente falo isto, eu sempre tive muita confiança no meu percurso profissional. Se calhar não tenho nas outras áreas, o que é engraçado, mas no meu percurso profissional é sempre... Estás-me ouvindo? Estou, estou. No meu percurso profissional, sim. Ouviste tudo o que eu disse? De acreditarmos... Não? Pronto, então vou repetir. Eu estava a dizer que, desde então que me lembro, portanto, desde muito nova, eu sempre fui muito segura relativamente ao meu percurso profissional. Eu sempre sou que fosse o que fosse em que eu fosse trabalhar que ia correr bem. Eu sempre fui muito confiante mesmo. E isso é algo que nem eu própria consigo explicar. Mas, de facto, quando eu estou assim no mercado, com tanta confiança, não significa que seja arrogante ou que seja, de facto, ou seja convencida. Mas eu acho que quando nós nos sentimos seguros e alguém em nós nos diz que a coisa vai correr bem, nós chegamos com outra postura, uma reunião aos clientes. Portanto, isto é, de facto, uma frase que sempre me acompanhou durante a minha vida toda eu não queria respeitar ao meu traço profissional. Portanto, eu estudi arquitetura, eu tirei o curso da Faculdade de Arquitetura do Porto. Eu, nessa altura, não sabia muito bem se realmente era a arquitetura que eu queria fazer. Eu lembro-me que, no primeiro dia de aulas, eu tive um professor a perguntar a todos os alunos porquê que tinham seguido arquitetura. E, ao contrário dos meus colegas, que todos eles tinham quase certeza que desde niúdos queriam ser arquitetos, eu só pensava, meu Deus, eu nem sequer sei se realmente é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Como é que eles sabem todos? E, então, foi isso que eu respondi. Eu disse, não sei, eu nem sei o que é que é trabalhar 24 horas sobre arquitetura, sobre 24, sobre 24, portanto, eu não sei. Mas o que é certo é que o curso de arquitetura ainda é um bocadinho extenso, portanto, estamos a falar de 6 anos para quem conseguiu fazer certinho, que não foi o meu caso. mas o que é certo é que realmente eu tive a certeza absoluta que era isto que eu cresci para o resto da minha vida quando comecei a trabalhar. Portanto, eu inicialmente, numa fase inicial, quase todos os meus colegas fiz um estágio numa empresa. Nessa empresa eu tive algum tempo, mas passado pouco tempo saí eu e saí toda a gente. Pronto, então foi aí que realmente eu pensei, é agora, é agora a minha oportunidade, ou é agora ou não vai ser nunca. Portanto, vou tentar. Também, se não correr bem, vou tentar ir para outra coisa, para um gabinete, para o que for. E o que é certo é que, de facto, o destino muitas das vezes acaba por nos dar estas oportunidades, pequenas oportunidades que se nós as soubermos agarrar bem são muito importantes, pelo menos numa fase inicial, porque se nós as soubermos aproveitar bem, eu acho que a visibilidade vai ser muito grande e, de facto, nós não vamos estar muito tempo parados. e eu acho que foi isto que acabou por acontecer comigo. Eu lembro-me que o primeiro exercício que eu fiz foi um alojamento local de sete apartamentos. Eu pensei em imensas formas de responder da melhor forma àquilo. E eu então tratei quase cada apartamento como um exercício completamente diferente. Para quê? Para, no fundo, fazer quase como um leite sem ovos, ter ali sete apartamentos diferentes onde eu pudesse mostrar o meu trabalho ao público. portanto, foi um bocadinho um exercício já a pensar no depois. Portanto, este foi o primeiro e logo a seguir também comecei a divulgar muito esta questão das redes sociais é de facto muito importante, tem um peso muito grande. E, pronto, e a coisa acabou por acontecer naturalmente. Mas, de facto, às vezes há um bocadinho de sorte, mas essa sorte é muito importante nós juntarmos muito trabalho e tentarmos de alguma forma sermos sempre diferentes do que anda aqui, do que é colocado e tentar sempre subir a fasquia. Eu acho que o giro da minha área, que é uma área onde só estamos criativos, é de facto nós, enquanto criativos, constantemente andarmos aqui a subir a fasquia das coisas. Eu lembro-me que há três anos atrás, por exemplo, o alojamento local era visto como uma coisa sem piada, um beliche ali do Ikea, uma colchão chato, não é? E agora não. Nós temos alojamentos locais quase a serem mais caros que os próprios hotéis. E, na verdade, essa questão do alojamento local caiu em uma perspetiva ou em um cenário completamente diferente. Hoje em dia o alojamento local é quase que visto como uma coisa espetacular para famílias que até têm miúdos e que até procuram uma kitchenette para cozinharem. Portanto, eu acho que isto é que é perreiro. Tanto em mim como nos meus colegas, que no fundo é tentar dar a entender e mostrar às pessoas que há sempre aqui uma fasquinha a subir, há sempre algo a melhorar. E eu acho que isto no mercado é desafiante para todos, para o cliente, para a concorrência, para os colegas, para os criativos. E, no fundo, é sempre procurar melhor e melhor e melhor e melhor. O teu dia-a-dia está no mercado a falar do dia de hoje. No hotel, em dia de fevereiro. Quando tu tens de conhecer um dia em que a exigência mental é alta, a exigência crítica é alta, como é que tu consegues manter os teus picos de energia? Tu estás consciente que há momentos que tens que fazer um break? Estás consciente que tens mais energia em 6 horas do teu dia e é aí que tu apostas as fichas todas ou simplesmente vais gerindo o dia de forma orgânica. Ou seja, ele flui e tu respondes. Fala-me disso. Eu gostava de hoje em dia ter tempo para pensar não, se eu não pensar agora a coisa acabar por fluir. Mas, de facto, nesta área as coisas querem-se muito para ontem. E, portanto, nós não temos muito tempo para pensar nas coisas. Eu tenho uma coisa que eu acho que é provavelmente a minha grande mais-valia no meio disto tudo. eu acho que tenho uma capacidade de pensar numa solução comparativamente se calhar a outros colegas meus muito rápida. E isto é muito bom porque a nível de timing, a nível de tempos, corta-me logo aqui imenso caminho. Tenho logo aqui um caminho muito cortado. Obviamente que isto tem que estar associado, a veres muita coisa, constantemente estás à procura de coisas diferentes, a visitares muita coisa, a fazeres viagens. Pronto. Agora, se tenho aqui timings do dia, tenho. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar à noite. Às vezes, os clientes tentam estender um bocadinho as reuniões para a noite. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu gosto de acordar cedo de manhã, chegar às oito ou às nove da manhã ao escritório e começar ali a estudar porque realmente sinto que ali tenho energia e ali está a começar. Portanto, sim, pessoalmente, eu gosto de trabalhar sempre mais na parte da manhã. Tu nunca fizeste parte do 5am club? Não, nem da faculdade. Fazia quando ia sair à noite, mas fora disso, não. Então, posso dizer que uma virtude tua é o sono ou é deitares-te cedo? É deitar-me cedo. Eu adoro deitar-me cedo. Eu, por mim, às nove da noite estou na cama. Não significa que eu vá dormir, mas adoro estar na cama, nem que seja a ver um filme, o que quer que seja. Adoro pensar que o meu dia acabou. Por isso, sim, gosto muito. Bom, agora fala-me, hábitos do dia-a-dia ou acordares, tomas-te com algum tipo de ritual, tu fazes meditação, tu fazes, lhes algum livro, como é que se desenrola a tua manhã? Portanto, eu quando acordo, eu gosto muito de silêncio. Até tomar um pequeno almoço, eu não gosto de ser incomodada, não gosto de chamadas, não gosto que mesmo cá em casa, não gosto que ninguém fale. Portanto, eu adoro chegar à cozinha, tomar o meu café e só depois do meu café, aí sim estou preparada. Este é o meu primeiro ritual. Depois disso, pronto, começa o caos do dia, começam as reuniões, começam as entregas de obra, começa isso tudo. E aquilo que eu quase não abrigo todos os dias é de chegar ao final de ir à casa e ir dar um passeio com a minha cadela. Eu não sei, mas para mim funciona mesmo como uma terapia. Eu sinto que vou passear com a minha cadela e é um momento nosso, é um momento em que esteja frio, esteja muito calor e eu estou, pronto, estou na minha cena, estou com a minha música, estou com a minha cadela, estou a levar ar puro na cara, estou sem barulho nenhum, estou sem nenhuma chamada, portanto, são até as duas coisas que têm que fazer parte do meu dia-a-dia. E diz-me, tu como criativa, e a gente sabe que a criatividade não é algo que esteja sempre lá em cima, como é que tu consegues resgatar a criatividade? Ela surge quando te apetece ou ela surge porque tu já sabes dar os estímulos e, de vez em quando, ela faz pipocar assim umas cenas fixas? Olha, eu não tive muitos bloqueios criativos, tive muitos poucos. A cadela chama-se Kika. É o meu namorado, estava a dizer. Ele está a ver de ficar a minha cadela. Portanto, eu não tenho muitos bloqueios criativos, já me aconteceu ter. Como é que eu consigo gerir? Há alturas, há momentos, ou se calhar há partes de um projeto onde eu ainda não me sinto tão confortável. E vou-te dar um exemplo. Às vezes, a desenhar casas, moradias, uma parte que me intimida, digamos assim, é quando chega a parte das crianças. Porque eu acho que é um público tão honesto, tão sincero, que nas reuniões é tão... Tu reparas logo se ele adora ou não gosta nada. Se acha aquilo super aborrecido. E então, é muito engraçado porque é, de facto, uma divisão da casa que me intimida mesmo, verdadeiramente. Então, eu aqui tenho o segredo. Eu no meu escritório tenho sempre assim uma garrafinha de vinho do Porto e está sempre ao meu lado nessa zona. Portanto, eu sempre que estou assim um bocadinho mais... Pronto, sinto que a coisa não está a fluir. Porque às vezes acontece, não é? Há dias que são mais complicados e uma pessoa tem que dar a resposta na mesma. Portanto, quando eu sinto que a coisa não está a fluir, eu pego na minha garrafinha de vinho do Porto, tomo ali um copinho e a coisa vai lá. Se achar que não vai lá, vou dar uma volta, vou passar com a minha cadela e a coisa vai lá. Tu tens algum tipo ritual? porque normalmente quando nós falamos de alta performance ou com menos resultados, a gente sabe que é importante cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções e do nosso corpo. Mas há um cuidado especial com a tua alimentação, tu cuidas... No sono, está visto que está aqui. Deitar cedo, há um cuidado com o corpo natural. Já tem... Diria que tanto o ADN. Sim, sim, sim. Tanto a gente... Fora isso, há mais alguma coisa que tu incluas e que te dê esse pico de energia? Música é algo que eu acho que estimula. Portanto, funciona também. Não sei, não estou a ver assim... Ver, por exemplo, as pessoas que para mim são uma referência a trabalhar também funciona. Portanto, eu acho que lá está uma questão de energias. a nível de comida, nem sempre. Às vezes... Eu quero acreditar que isto também não é só uma desculpa minha, mas de facto, às vezes é muito difícil manter... Porque tenho uma reunião com um cliente, um almoço e, claro, ele faz questão que eu prova que ele presunta que é o vinho, que ele não sei o quê. Nem sempre. Mas eu assumo que quando o faço eu noto muita diferença a nível da alimentação. Noto que mentalmente eu consigo estar mais concentrada. É diferente. Não me sinto tão cansada, por exemplo, no meu dia-a-dia. Portanto, é mesmo diferente. Curiosamente, agora, ando a tentar ao máximo arranjar uma solução para voltar a treinar. Porque quando isso acontece tudo melhora. Eu consigo dormir melhor porque esta questão às vezes de deitar cedo não significa que durmo muitas horas, não é? Às vezes acordamos às três da manhã, às quatro e começam a surgir as preocupações todas e acabou o sono. Não vale a pena e andamos ali depois no dia-a-dia completamente estourados. Mas quando eu treino isso já não acontece. Portanto, eu liberto de alguma forma ali o stress e a coisa acaba por correr melhor. Neste momento, o meu maior desafio é arranjar aqui algum espaço de tempo para conseguir treinar. Mesmo. Treinar o quê? Treinar o quê? Não percebi, não percebi. Treinar o quê? Treinar o corpo, treinar, ir para o ginásio, portanto, exercício físico. É isso que eu falo. Corrida, ténis, treino funcional. Sim, eu gosto muito de correr. Lá está. Atualmente, para tentar perceber se tenho aqui algum tempo, algum tempo para o ginásio, também ando a tentar entender se há algum desporto. Eu tenho amigos meus que adoram o padel, então estou muito tentada a experimentar o padel porque eu acho que se até gostar, vai-se as pedras de lá. E depois vou fazer imensas coisas do país inteiro a fazer a país. Portanto, é algo que eu não vou abdicar disso durante o meu dia. Porque o que vai acontecendo é que eu vou sempre colocando o trabalho como uma prioridade. Se algum cliente me ligar e dizer Filipe, tenho que vir à obra. Eu esqueço o treino, esqueço tudo. Não vale a pena. E isso é mau porque também é muito importante realmente nós cuidarmos de nós. E quando eu sinto que há um mês ou uma semana que até ando mais desleixada, isso nota-se. Nota-se na forma como nós chegamos às reuniões, nota-se na forma como nós estamos no trabalho, quando nós acordamos. E isso é mau. É muito mau. É muito, muito mau. Por isso é que às vezes uma pessoa tem que tirar aqui um break e tratarmos de nós. Não significa que vamos para fora, mas tratarmos de nós. Sabes, Filipe, eu tenho aqui já três perguntas aqui no ar. Primeiro, de tudo o que quiser-me falar-se, a primeira tem a ver com a tua capacidade de estudar. Tu falaste da importância de estudar. Apesar de não teres dito que é importante estudar, mas quando vejo a palavra de estrada eu vejo o teu cuidado em quereres viajar, estar em feiras, conhecer outros locais que te inspirem e não ficar apenas agarrada a um Pinterest, por exemplo, que é incrível. Claro. É o bom e o pior dos arquitetos é o Pinterest. Porque aquilo diz assim, mas porquê é que eu não posso ter isto? Claro. Na falta de imaginação, o Pinterest ajuda-te imenso. Claro. Na nossa última obra, de facto, o Pinterest é brutal, mas nada melhor do que em ser. Tu vês o estudo como obrigatoriedade ou apenas um preciosismo teu? Eu acho que o estudo no fundo é uma boa base quase que teórica para depois durante o nosso percurso profissional termos ali uma base. Mas, por exemplo, eu estudei arquitetura, estudei seis anos e eu sinto que cheguei ao mercado de trabalho e faltou ali imensa coisa. Imensa, imensa, imensa coisa. Portanto, acima do estudo que no fundo eu acho que quase não tenho qualquer ou não tenho um papel tão importante quanto isso, se calhar na minha área, nas outras não sei, é de facto nós sermos autodidatas e queremos conhecer o máximo de coisas. Portanto, isso tem que partir de nós. É algo que temos que ter algo que nos mova para conhecermos, depois de nos sentirmos enteasmados em conhecer. Há certas marcas, só para teres uma noção, que quando eu estou numa feira e as vejo, eu arrepio-me porque eu já sei que vou levar ali uma injeção daquilo. Portanto, é tão puro esta paixão que eu sinto, é uma coisa tão bonita, é tão... Parece que é a minha primeira paixão da minha vida, portanto, mas eu acho que este sentimento de sermos autodidatas, eu às vezes faço viagens, neste fim de semana fui à Alemanha, fui à Colónia, a uma feira, que se me perguntares, valeu a pena? Não sei, eu acho que nem me acrescentou assim tanto quanto isso, mas vi algumas coisas que valeram a pena, portanto, esta questão de... E não significa que para lá não vá, não, se calhar vou outra vez e já estou aqui a agendar imensas viagens nos próximos meses para realmente fazer outras coisas, mas é importante a nós sermos autodidatas, é muito importante sabermos cuidar das pessoas, falarmos bem com as pessoas, criarmos laços com as pessoas, é muito importante isso, é porreiro os clientes perceberem que nós somos não só um arquiteto, um designer de interiores, como quiserem chamar, mas que somos pessoas que são humanas, que entendemos os medos deles, que entendemos os receios deles, porque na minha área às vezes estamos a falar de obras que são milhões, e é importante nós percebermos que o cliente tem que ter muito cuidado aqui a gerir as coisas, porque às vezes pequeninos, pequeninos, nem digo erros, mas às vezes pequenos azares... Sim, eu ainda agora estou a fazer um hotel muito grande, é um hotel centenário, e por exemplo, há um mês houve esta tempestade, que foi o Fabiano, e aquilo houve lá uma cheia gigante, destruiu muita coisa no hotel, e quer dizer, é complicado gerir esta parte, e é importante nessas alturas o cliente também perceber que nós somos humanos, e que nós estamos ali com ele, e que estamos ali para tudo, para as alturas boas, para festejarmos, quando a coisa corre bem, e quando a coisa também corre menos bem. Outra coisa que me deixaste aqui com o pulo na orelha, falaste-me, estamos a falar dos teus rituais, para te inspirar, te empoderares na criatividade, porque acho que é um ponto que eu dou muito valor, que é a parte do outro, da parte dos mentores, as pessoas que nos inspiram, as pessoas que estão ao nosso lado, e que por vezes só com olhar, ou só com presença, já mudam a nossa vibe. Tu sempre tiveste mentores, tens, fazes questão de, o mentor não precisa ser uma pessoa física, às vezes, basta ser alguém que nos inspire, pode ser um autor de um livro, pode ser um arquiteto que a gente gostaria de conhecer, às vezes pode ser o pai ou a mãe, pode ser o namorado, pode ser, sabe, tu tens conscientemente essa noção, essa escolha? Sim, os meus parceiros são claramente os meus mentores, às vezes, por exemplo, no fim do projeto dizem-me, Filipe, parabéns pelo projeto, o projeto correu bem, e são os meus fornecedores, às vezes, a dizerem-me isto. Eu digo, não, isto não acontecia se não fossem vocês, se vocês não estivessem comigo, e é mesmo isso, de facto, é eu sentir que eles são pessoas muito mais velhas, e que todos os dias, eu aprendo com eles, eles me inspiram. Eu, se calhar, ok, até posso ser a criativa aqui da coisa, mas são eles que tornam isto tudo possível, e são eles que me inspiram, porque, de facto, o trabalho é espetacular, e claro que depois tenho imensas referências, tenho arquitetos que eu adoro, que estou sempre à procura de novas entrevistas, quem me der a mim conhecê-los, tenho a minha família, que é um pilar, tenho o meu namorado, que é um pilar muito forte, e tenho todos os meus parceiros, os grandes parceiros, também estão sempre comigo, mas eu acho que isso é o mais importante, é esta energia dentro do meu grupo, que tem que haver e tem que estar sempre presente, eu sinto que com eles, eu estou pronta para combater o mundo, e, portanto, responder a tudo. Oh my God, Filipe, quatro lábitos teus, eu digo que eu já tenho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e vais me ajudar, olha o que eu selecionei, confiança, eu não sou capaz de transmitir essa confiança, logo no início, redes sociais, soluções, acordar cedo, e deitar cedo, café e silêncio, ou silêncio e café. Completamente. Passeio com a Kika. A Kika. A autolidata, paixão por aquilo que tu fazes desde que começaste a trabalhar, muita gratidão, porque temos muito isto agora, sim, e esta consciência em querer-se ter good vibes only, com os seus parceiros. Sim, sim. Quais são os quatro mais importantes para ti? A confiança, porque eu acho que isso é o primeiro passo. A gratidão, porque, de facto, se isso não existir, eu acho que temos de ser sempre humildes, independentemente do que aconteça, e respeitarmos uns aos outros, porque às vezes há colegas que se esquecem um bocadinho dessa parte. termos silêncio na nossa vida, porque é o nosso espaço. Pelo menos para mim é mesmo o mais importante. Eu não conseguia viver sempre no... E sermos autodidatas. O silêncio, o cão ou sem café? Se não, se pudesse, é a cão ou café. Ok, está aqui. Ótimo. Perfeito. Tu sabes que meia hora já quase que passou. Passou rápido. Eu estava nervosa. Passou muito rápido. Passa. Passa muito rápido, sou sincera. Eu, no início, nas primeiras lives, deixava-me ir e cheguei a ficar 40 minutos, 40, 50, ou umas pessoas. Só que a proposta é meia hora. Eu não quero o tempo e as pessoas nos estão a ouvir também, a qual agradeço muito a presença e a confiança de nos estarem a ouvir até agora, até este momento. Tempo é ouro. Tempo é dinheiro. De facto, tempo é tudo para nós. É a única coisa que nós não conseguimos comprar. Então, são 30 minutos e quero que eles sejam ricos. Resumo, Filipe, a confiança, café e silêncio, autodidata e gratidão. Esta gratidão, vou dizer, surpreendeu-me pela tua forma como falaste, porque nem toda a gente com 33 anos, eu não vou dizer que és uma teenager, dizer que tens muita maturidade, porque eu senti que a gratidão começou a conhecer a minha vida há poucos anos, há meia dúzia de anos. E eu trabalho com isto o tempo todo. Mas, cada vez mais, as pessoas são mais conscientes que é importante haver a parceria, o in-to-in, o perceber que nós fazemos parte de um todo. E essa será uma das grandes chaves para nós conseguirmos dar salto e viver neste conceito que eu considero que é alta performance, que não é nada pertencioso. é simplesmente todos os dias, estando a rodear as pessoas que te estimulem. Claro. Duas questões finais aqui abertas, duas ou três. Vamos ver como é que corre. Primeiro, qualquer mudança que tu tiveste na tua vida assim mais drástica, que tu tomaste no seguinte momento, e como é que tu lidaste com ela? Vou dar um exemplo. Eu, com 24 anos, decidi abraçar a profissão que eu tenho hoje. Então, eu já vivia sozinho desde os 18 e decidi queimar os navios todos e com 24 anos lancei-me assim é se lixa e vamos. Foi. Foi uma decisão drástica, mas ao mesmo tempo deu-me a garra para abocanhar a oportunidade como se nada, como se não houvesse amanhã. Sabes? Pronto. E dentro do contexto que eu te pergunto qual é a tua decisão mais intensa, mais se calhar audaz de tomar e como é que tu conseguiste lidar com ela? Provavelmente a minha decisão mais difícil terá sido quando eu tinha uma sociedade, ou seja, com 30 anos e a coisa correu mal. E foi quando isso correu mal que eu tive que tomar uma decisão. e pronto, a decisão no fundo foi deixar a sociedade e ter este passo de ir para a frente sem o outro nome e ser com o meu. Eu acho que nós sentimos sempre que nunca estamos preparados para dar um passo sozinhas, para dar este passo. Ou é porque não sabemos o que é que o mercado não se espera, não sabemos se vamos conseguir responder, não sabemos um monte de coisas. São mais as coisas que nós não sabemos que há aquilo que sabemos. Mas eu acho que, de facto, nessas alturas aparecem pessoas que nós não estávamos à espera e que nos dão muita força. Algumas dessas pessoas foram os meus clientes, curiosamente. Eles próprios é que disseram ainda bem que isto aconteceu, isto só vai ser melhor para ti e nós estamos aqui para ir contigo para a frente. Isso foi algo que eu não estava toda à espera. Um parceiro meu que, de facto, esteve sempre do meu lado. Isso também é muito importante porque, de facto, é uma pessoa que, pronto, hoje em dia ainda trabalhamos muito juntos, mas que eu nunca vou esquecer isso. Portanto, eu acho que estas mudanças acontecem na nossa vida e por muitas vezes difícil que seja nós percebermos e aceitarmos isto e tentar dar uma resposta às coisas naturalmente realmente correm e a vida dá-nos a resposta. Eu, às vezes, acho que mesmo tendo medo a vida diz não, é assim que tem de ser e vais para a frente e eu não tenho quase hipótese de escolha. Não dava para recusar ou para andar passos para trás. Mas sim, mas foi isso. Olha, e para fechar a nossa conversa, eu tenho aqui uma pergunta que é lá meio disruptiva e já nos colocaram, Pinto perguntou aí uma coisa e ele perguntou onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Mas a minha pergunta vai para além. Tu tens 33 e eu pergunto como é que tu te vês com 83 anos? Daqui a 50 anos como projetas? Olha, daqui a 50 anos o projeto de manter uma horta e eu daqui a 50 anos vou estar a ver este vídeo. O projeto de manter uma horta, uma casa, o projeto de me cuidar de calinhas e a dedicar-me somente à pintura. É assim que eu espero estar daqui a 50 anos. Portanto, sim, tranquilo, a dedicar-me só à pintura, ter a minha hortinha, ter as minhas coisas e ser. Na verdade, eu acho que não é isso que vai acontecer. Daqui a 5 anos, daqui a 5 anos o projeto de me estar completamente louca. Não, acho que daqui a 5 anos o mais importante de tudo é eu ganhar a outra capacidade de gerir mais facilmente os problemas. Porque isso acontece não em todas as áreas. Mas daqui a 5 anos o projeto de me com uma equipa sem dúvida maior, pessoas muito capazes de estar comigo. Não tenho dúvidas que a coisa vai correr muito bem, mesmo, tenho certeza. E espero mesmo daqui a 5 anos eu já estar num patamar de internacionalização muito, 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 muito bom. E, portanto, estamos cá para isso e vamos conseguir. Ok, Filipe, meia hora, certinha. Olha que coisa tão mágica. Espetacular. Sim, agora sim, para lá estar. Há uma coisa muito importante, ser pontual. Quase ninguém é, eu sou mega pontual. tu não imaginas o quanto isso vale pontos na carreira profissional. É, não é? Pois. Mas olha, é uma seca de ter que chegar primeiro e estar à espera de toda a gente. Eu tenho um amigo em Barcelona que ele goza connosco e diz assim, vou ser pontual, a portuguesa, e chego a meia hora depois. É verdade. Olha, muito obrigada pela entrevista. Eu sou um desejo-te um ano 2020 incrível. Agradeço a todos que foram presentes, foram também incríveis estarem aqui com o Filipe, para vai-vos a darem palavras de apoio, Filipe. Estava aqui uma plateia porreira. É sim, senhor. Olha, obrigado, ótima semana. Beijinho. Beijinho. Vamos marcar um dia conhecermos pessoalmente. Minha nome. Conhecer um trabalho teu espetacular. É isso. Está bem. Combinadíssimo. Beijinho, obrigada. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho.